Olá, eu sou o Sonic Cortese, e hoje eu assisti Sandy Wexler, o novo filme do Adam Sandler, em parceria com o Netflix, e hoje eu vou falar sobre isso. Eu já vou começar falando do tamanho desse filme. Quando eu vi que ia ter duas horas e onze minutos, eu já pensei, como é possível um filme de comédia desse tempo todo? E até que não foi tão ruim assim em questão de tempo. O tempo foi o mínimo. O filme começa falando sobre esse empresário de artistas em Los Angeles, e aí você já começa a ter a primeira impressão do personagem do Adam Sandler. Quando eu vou assistir um filme do Adam Sandler, eu já penso que vai ser uma bosta. Mas geralmente, ele consegue trazer um plot muito, muito raso, mas que você consegue tirar algumas boas risadas. No caso de Sandy Wexler, você nunca sabe se vai ser realmente uma comédia completa, se o próprio Sandy, ele é doente, porque realmente no começo você tem a impressão. Qual que é o problema desse cara? Ele é doente? Ele tá fingindo o que que tá acontecendo? Porque isso não é normal. Cara, isso não é normal. É o que me leva a questionar o personagem do Adam Sandler, ou simplesmente a atuação dele, porque aquilo ali não faz sentido. Mas eu já posso deixar claro que foi muito melhor do que eu imaginava. A Jennifer Hudson, perfeita. Teve até a participação do Rob Schneider, e claro, todos os amigos do Adam Sandler participam nos filmes dele sempre, né? Nem que seja uma pontinha. Mas ele foi muito bom nos pequenos momentos em que ele apareceu. Eu quase não acreditava que era o próprio Rob Schneider. Coitado, não consegue fazer filme sozinho mais. Todos esses personagens foram interessantes, com exceção do próprio Adam Sandler. Eu já nem sei mais se é o personagem dele que é retardado, ou se é o próprio Adam Sandler que tá dando uma de retardado, realmente. Não sei mais. O filme até que se segura muito bem, mas ele também não sabe se ele vai ser uma comédia romântica, um drama, ou só uma comédia, uma simples comédia, como ele tem feito nos últimos anos. E é só no final que você nota que vai ser realmente uma comédia romântica. Mas aí o filme já acabou, e cadê a comédia romântica? Isso me lembra bastante, na verdade, o Forrest Gump, porque existe similaridade com o plot. Só que a diferença é que o Forrest Gump é um filme bom. Existe um motivo pelo qual os filmes do Adam Sandler fazem sucesso na Netflix. Simples. Tá ao alcance das suas mãos. E outra, você não precisa pensar muito, você só senta, limpa sua cabeça e pronto. Não precisa de um plot complicado, simplesmente gostoso de assistir. No caso de Sandy Weckler, eu não diria isso tudo, porque eu só tenho umas lágrimas. Então nem sei se isso é uma coisa positiva, mas... Como eu cheguei a dizer antes, o Adam Sandler é, na verdade, a pior coisa do filme. Não precisava de duas horas, não precisava ser o Adam Sandler como protagonista, porque não precisa. Você já tá produzindo o filme, mano, pra que você tem que atuar? E mal, porque qualquer outra pessoa poderia ter feito esse filme parecer um drama, que depois virava uma comédia romântica. Ou uma comédia dramática. Mas eles simplesmente misturaram todos os gêneros e trouxeram o que trouxeram. Isso não tornou, na verdade, o filme muito ruim, porque ele não é muito ruim, na verdade. Ele é até um filme bem mediano e melhor do que os filmes anteriores que ele fez. Mas o problema continua. O próprio Adam Sandler fazendo muita merda, com a atuação de bosta, a voz irritante pra caramba, e um personagem que é... Agora, a Jennifer Hudson. Caraca, velho. A bicha foi muito, muito bem. Esse filme também tem participações de muitas, muitas celebridades e até do Weird Al Yankovic. Tem muita gente lá, mas, claro, é um plot simples que muda no final até de gênero. Então eu fiquei meio assim, não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. E acontece. É como se tivesse... Aliás, todos os filmes do Adam Sandler parecem servir pra que ele... pra que ele seja o herói da história. Todos os filmes dele, ele tem que ser o herói da história, mesmo não sendo um bom ator pra ser o herói da história. E ele nem ele sabe se ele tá fazendo alguma paródia de alguma outra pessoa ou não. Entendeu? Então, o Sandler não é um filme... Grande, não é um filme simplesmente fotão e tal, incrível, não. Ele é um filme simples e, cara, muita gente ainda vai curtir isso. Então, quem sou eu pra dizer que esse filme é ruim? Mas, bom, ótimo, perfeito, ele não é. Algumas pessoas vão gostar sim, fãs do Adam Sandler vão gostar, e outras pessoas simplesmente vão jogar pedra. Eu achei esse filme até decente, em comparação com os outros filmes que ele fez nos últimos anos, mas... Fazer o quê? É, e esse foi o meu vídeo sobre Sandy Wexler, o original Netflix do Adam Sandler. E, claro, se você tiver gostado desse vídeo, já sabe, inscreva-se no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.